Oi galera, tudo na paz? A gente tá aqui na maior bagunça, tô lavando roupa Mas hoje, a gente vai tentar trollar Ninho E essa trollagem, ela tá perigosa, por quê? A gente vai fingir que eu fui arrebatada Só que pra não ficar muito só eu e Ninho Aí eu trouxe Nara, porque Nara é uma atriz de Hollywood Ela ficava, tu ficava de maia na escola, né? Ficava de maia na escola, enfim, pessoa perfeita Porque o Ninho Tobi vai ficar com vergonha Tenho certeza, ele não vai, tipo Ai meu Deus, endoidar Eu vou me esconder aqui, ó Aqui já tá vazio Nara já levou todos os produtos de limpeza pra casa dela E a gente tava vendo o ângulo Ali vai tá um ângulo Vocês estão vendo aqui? É o meu celular, ó Aqui é um ângulo, a gente embrulhou ele E o de Nara vai ficar nesse ângulo aqui Que eu vou botar a gente ensaiando aí Assiste aí Pronto, agora que vocês assistiram a gente ensaiando Aí a gente só vai esperar ele chegar Quando ele chegar eu vou tá com duas roupas Porque eu vou tirar uma, vou me esconder Ficar toda troncha ali E a atriz vai fazer o resto Então, fica orando aí pra dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo E Nara não pode rir Eu digo, ela, tu tem que olhar pra cara dele E tu não pode rir Então vamos ver o que é que dá E eu espero que vocês gostem E eu espero que Ninho chorem Chore E outra Isso aí também é uma mensagem pra você Que tá aí de ligado E vai ser desse mesmo jeito Assiste aí pra tu ver É verdade Sim, aí depois Tem que chamar Mas não vou ter que fazer Porque a gente tava fazendo Muitas vezes deixa Vai Nara, tu vai querer ou não Eu vou cortar mais nada Só ver na cara Ainda é cheia de dito Só ver na cara Eu acho que é aquela música Vicky é amor Tu acha que era legal? Eu gosto dela Eu fico pensando Ela fala muito de romancezinha Acho que Acho que é a música Na cara, sabe? Meu Deus Meu Deus do céu Ai meu Deus Meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus Ninha 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 Ai meu Deus do céu Ninha Ai meu Deus Meu Deus do céu 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 Ligar pra quem é ela Dá pra ver se ela ainda existe Nesse universo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu gente eu tô tremendo não dá para brincar com essas coisas não meu coração eu tô chorando eu olhei pra ele eu falei eu tô eu tô eu tava lindo eu tava assim ó porque ele saiu muito meu coração tá muito errado a gente até ouro pra dar certo que tá certo que ele não sai nada tá gravando meu cabelo gravando ali ó aí eu na hora tava fora aí tava fechado meu Deus meu coração tá sentindo meu coração tá sentindo meu coração tá sentindo meu coração tá sentindo amor eu já pensei um pouquinho eu jurado eu lembrei do filme e o pãozinho o óculos e a criança eu falei assim ó ó eu falei assim ó eu falei e ela eu falei assim ó não não eu não 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 é não e aí eu olhei foi e aí eu fiquei assim ai ai eu fiquei gritando então bateria assim eu fiquei lá eu Eu queria fazer um que ela assim, ó, e nada, só olhando ali embaixo, ó. Meu irmão tava tremendo ali, tava assim, ó. Caramba, que desespero, cara. Lindo, nunca mais eu faço isso, eu juro. Foi só assim, uma lição. Tá passando aí, né? Foi só uma lição pro pessoal, né, pra gente. Gente, eu fiquei muito nervosa, mas me ajeitou ali. A volta de Jesus vai ser assim, viu? Vai tá em casa normal e vai bater o desespero. Isso é uma pregação aqui. Tá muito acelerado, meu irmão. Se arrependa pra você ir por céu. Cadê? Vem embora. Nara, tu é muito triste, sim. Não. Menina, eu não sei. Amor, tua voz ficou muito de desesperada, fiquei com a pena. Eu fiquei desesperada, desesperada. A voz dele é tipo assim, Nara. E a porta? E a porta? E ele é assim, não pode ser. Tipo assim, merda, fiquei. Eu cantando a língua, cagando e cantando, meu Deus do céu. Eu abaixo ela assim, Ninho, que você? Tô ouvindo? Olha, aqui é tudo arrepiado. Vai, vai, vai. Agora, a gente é assim. A gente é creta, em verdade. Vamos lá, vamos se despedir. Fala aí. Eu tô fácil, né? Eu tô aqui na minha mão, tá lá no céu, velho. Nara, liga pra tia, ela tá vendo que ela tá vendo que o universo. Não, é a merda do céu, ela não pegou, velho. Olha, foi Deus. Não pegou. A gente falou pra isso acontecer. Caiu duas vezes. Não vai ver, tá tudo na gravação. É. Aqui, ó, duas vezes a ligação aí não pegou. Meu Deus. Olha, minha gente. Tô tremendo ainda. Eu tô tremendo ainda. Eu tô tremendo ainda. Eu tô tremendo ainda. Eu tô tremendo, Ninho. Eu tô tremendo. Gente, essa foi a trollagem da gente. Não sei o que deu. Olha, olha aí. Espera aí. Eu só lembrei do filme. Gente, minha aliança. Meu óculos, minha aliança. Até a roupa, a calcinha. A gente esqueceu de deixar a calcinha. Mas ele ligou. A gente ia deixar até a calcinha, porque tu é tão assim ligado. Ninho, a gente ficou assim, ó. Mas Ninho, ele vai programar isso. Quando tu chegou, eu fiz. Ele viu o celular. Ih, Nara. Minha gente, pera aí que eu vou gravar isso. Não vi, não. Nara, eu fiquei com raiva, sabe? Ela tava aqui. Aí ela fazia assim. Eita, tá gravando. E eu aqui. E eu ali xingando. Era eu. Tu é muito burra. Eu xinguei. Falei, cara. Olha, eu tô muito burra. Com a raiva dela. Gente, mas é isso. Acabou aqui a trollagem. Pegou. Peguei, viu? Peguei. Fiquei nervosa. A minha atriz que eu contratei. Valeu a pena. E é isso aí. Que desespero de nada, velho. Que desespero de nada. Muito boa a minha atriz. Eu ia fazer. Só eu e tu, mas ia dar errado. Porque tu ia saber. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. É isso, gente. A gente quer assistir aqui pra ver o que é que deu. Um beijo. Tchauzinho. Fala. Falei ali. Tá gravando. Sempre que você não tava gravando o vídeo contigo. Foi. Foi tudo arquitetado. Aí eu. Ela tá gravando aquele vídeo. Foi tudo arquitetado. Foi tudo arquitetado. E o pessoal. Não, não ouvido. A tua voz ficou muito desespero. Olha. Foi nada que desesperou. É sério. Ah, minha gente. Jesus vai voltar. Vai ser assim, viu. Bora ficar todo mundo ligado. É isso aí. Um beijo. Deixa o gostei. E tchau. Tchau. E Ninho, prepara tua vingança. Eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Mas eu não poderia perder a oportunidade de falar que isso não é apenas uma brincadeira. Durante todo o dia que eu e minha cunhada a gente tava se preparando pra fazer essa trollagem. A gente tava muito nervosa. E a gente tava conversando sobre o quanto isso é tão real. Porque como vocês viram aí. A gente tava num momento normal do nosso dia. Ninho chegou do trabalho. Ele tava tomando banho. Ele tava num momento normal do nosso dia. E do nada eu desapareci. E vai ser dessa mesma forma na volta de Jesus. Muitos de nós vamos estar passeando. Voltando do trabalho. Assistindo um filme com o esposo. Outros vão, infelizmente, estar fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. E aí ele nos levará. Como no piscar de olhos. Então, imaginem a velocidade que a gente pisca os olhos. Vai ser dessa mesma forma, sabe. O Senhor ele vai nos arrebatar daqui. E vai ser muito difícil. Tem muita gente que pensa que isso é história. Que isso não vai acontecer. Que isso não é real. Mas o mundo está prestes a descobrir. Que a Bíblia não é apenas um livro de histórias. É um livro de profecias. E tudo que está escrito ali vai se cumprir. A gente vai sumir. A gente vai morar nas nuvens com o Senhor. Todo olho o verá. Todo joelho se dobrará diante daquele. Que é o primeiro e o último. Então, que a gente possa pedir ao Senhor. Para todos os dias despertar em nós aquilo que uma vez foi perdido. Se você um dia deixou de acreditar nisso. Se você um dia achou que você não iria subir. Se você um dia duvidou por um segundo. Começa a pedir ao Senhor misericórdia. Começa a pedir ao Senhor que te faça enxergar tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Com olhares espirituais. Porque esse vídeo foi num momento muito oportuno. Da gente falar sobre algo que muitos cristãos estão com os olhos fechados. E muita gente que pensa que a gente ainda vai ter muito tempo. Mas o tempo está acabando. O termômetro do mundo que é Israel. Está nesse momento vivendo em guerra. E isso significa que o começo do fim está perto. Que a gente possa estar preparado. Não por mérito nosso. Porque a salvação não é mérito nosso. É graça. É favor e merecido. É misericórdia de Deus. Então, que a gente possa todos os dias estar pedindo a Ele. Essa misericórdia. Essa graça. Que você se arrependa dos seus pecados. Que você deixe. Que você alcance a misericórdia. Para um dia você morar lá nas nuvens com Ele. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai. Ninguém vai a Deus se não por Jesus. Ninguém vai a Deus se não acreditar na cruz. Naquele sacrifício que Ele fez. Então, que a gente peça ao Senhor misericórdia todos os dias. Para que o nosso coração esteja sempre voltado para Ele. Independente das circunstâncias da nossa vida. Amém? Fiquem com Deus. Desculpem que a gravação ficou um pouquinho conturbada. É que os celulares não pegam um ângulo muito bom. Mas fiquem orando para eu conseguir comprar uma câmera. E trazer muitas trollagens para vocês. Um beijo. E eu amo vocês.